Música E aí galerinha aqui quem fala é o Kauê pessoal e hoje estamos aqui no nosso amado Oplox da galera Pessoal to aqui com a minha skin bonitona do Kaká E vamos jogar um mapa que eu achei para vocês muito, mas muito legal Sério, esse mapa é muito maneiro Na verdade ele é um pacu, vocês estão vendo aqui que é um lindo pacu, um escape boladão Só que é um escape maluco É sério, tem muita coisa para a gente escapar Vamos ver até o máximo que a gente vai conseguir Vamos começar já aqui, de primeira Lembrando que Roblox tem todos os dias no canal Então todos os dias a partir das 10 horas, meio dia, sai um vídeo de Roblox, beleza? Bom, eu posso escolher aqui qual que eu quero E eu estou em dúvida entre o Batman ou o Homem-Aranha Ixi, pegou o Homem-Aranha, é o Homem-Aranha, já é Elvis Galera, tamo de Homem-Aranha aqui E vamos começar esse pacu Eu vou tentar ir um pouco rápido Porque esse pacu não dá para a gente ficar demorando Aí pronto, legal, a gente já está É, Homem-Aranha Ah, quando eu morro eu perco o Homem-Aranha, não Deixa eu pular assim que é mais fácil da gente mirar Boa Caraca, eu estou passando quase de primeira, né? Aqui tem uma pera, é uma pera com uma boca É uma pera com uma boca Aí, beleza Aqui é fácil, easy Galera, tem uns que é bem facinho que o Cacá já está pegando a manha Aqui, beleza Tem uma cobra gigante agora, cara Que isso? Estou com medo dessa cobra aqui Ela é cheia de bolinhas, ó Ela é feita de bolinhas, que da hora Tá, vamos descer Aqui? É Caraca, eu estou muito, muito bom Eu não posso bater com certeza nesse negócio vermelho Se não... Ah, morri Droga Ai, caraca Não pode bater no negócio vermelho, pessoal É tipo aqueles lasers Aqui Ah, eu não toquei Ele, ele... Ah, eu não toquei Ah, a gente está no... Ah, tá, não Ah O que é Stage 8? Toda hora fica aparecendo Stage Será que é Estação 8? Talvez Cacá é bom de inglês, né? Tá... Vem Aqui é só Ai Boa! Consegui, galera Agora é uma maçã Vou passar direto aqui Que eu não... Esse daqui é mais fácil, ó Esse daqui dá pra passar direto Nossa, é, dá pra passar direto mesmo Ah, esse daqui é... É, esse daqui não pode ir muito pra frente Nossa, mano Nossa, eu estou perdendo... É porque eu estou... Ó, peraí Eu tenho que ir direito É que eu estou tentando ir rápido E aí eu estou morrendo Tenho que ir devagarzinho assim E foi, pronto Ah, eu acho que eu posso escolher um lado pra eu ir aí Tá, beleza Facílimo Já estamos da bolinha aqui, galera Bolinha colorida E pulamos E foi Boa Tá, isso daqui é... Como se fosse... Ai Ai, beleza É um cabo que a gente não pode deixar cair Boa E aí, beleza Chegamos Outro cabo agora Só que agora tem que pular Cara, eles estão achando que o Cauê não é bom nisso É sério isso Sou bom, velho Aí, pronto Chegamos Ah, tá Eu não posso ir no vermelho Eu fui o único que não podia Ai, meu Deus Que engraçado, velho Beleza Galera, lembrando que se vocês gostam de Roblox Não esquece do gostei Porque só assim eu sei que vocês gostam Se vocês vão deixar o gostei Eu não tenho noção se vocês estão gostando ou não Então, deixa o gostei pra ajudar aí Pra ajudar aí também pra eu saber se vocês estão gostando ou não É, eu adoro achar esses mapas, velho Eu sou... Eu tô... Eu tô começando a ficar muito bom mesmo Aí, pronto Nossa Daqui é um... É um... Nossa Esse pacor é... É louco Tem uns negócios nada a ver aqui, né Ó Boa Boa Aê Ah Será que tem... Eu tenho que ir no branco só? Eu acho que é Beleza Aê Ah, agora eu tenho que pular diagonalmente Não, é pular por cima Olha que legal Nossa, isso é complicado pra caramba, né Aí Até que não Aê Mano, que da hora, galera Ha Que legal Aê Vai de novo Pulei Aê Tá, isso aqui a gente não pode encostar É só ir devagarzinho Não ter pressa Ah Aê O ruim é só pra virar, galera Depois que vira fica mais fácil Aê Beleza Eu tô passando quase de primeira Quase Falta pouco pra eu passar de primeira Aê É, eu não entendi porque tinha aqueles cabelos ali Tudo bem Aê Será que a gente... Nossa Será que a gente tá chegando no final? Mano, o meu objetivo é tentar o máximo ir pro final Eu não sei se... Quantos níveis tem O arco-íris aqui Que legal Que isso, véi É um... Nossa, que isso, cara Ah, beleza É umas formas Ah Não, isso é difícil Nossa Peraí Como é que eu vou fazer isso? Ah, tá Ah, tá Tá, entendi É, isso aqui é É que buga a mente Isso daqui Caraca, eu morri Não Será que... Ah, tá Eu ia falar Será que eu perdi todas as minhas vidas? Aí, ó Ah, já peguei a manha Já Que pula Boa Outra vez a gente tem que pular Eu odeio Eu acho que mais odiar que esse Eu odeio aquele Galera, qual que vocês... Ah Não, não, não Não É esse que eu odeio Ai Eu odeio esse Que eu tenho que saber qual que é o verdadeiro Véi, eu vou chutando aqui Até desculpa Ah Ah, legal É, é, é um sim e um não Ah Que droga Eu consegui Eu fiz toda Você tá entendendo que eu fiz todas Caraca, tá voltando, véi Eu fiz todas as possibilidades possíveis, né Pra eu tentar acertar Aí, galera Pronto, passei Eu odeio esse de De ficar sabendo qual que é o Nossa Ah Ah Ah, tem um certo aqui também Acho que eu não posso tocar nesses verdes aqui Ou posso Eu não vou testar não Se eu posso tocar no verde ou não Ó, tem um cara que tá parando aqui, ó Esse parece ser difícil Oxi Ah, tá Ah, esse é... Oxi Ah, morri É, esse tá difícil Caraca Ah, droga Eu não acredito, velho Ah, droga, mano Dá pra... Peraí É que o cara não sacou Se você for por cima, galera É mais fácil de você poder fazer Entendeu? Ó, a gente já está no 31 O... O... O stage, né Então se... Ah, dá pra eu ficar em primeira pessoa Caraca Fazer isso de primeira pessoa Tem que manjar pra caramba, né, velho Nossa, de primeira pessoa Deve ser muito difícil Nossa Boa Boa Valeu Valeu Boa Boa Ah, não acredito Eu perdi na última, não Mano, sério O que eu perdi na última, velho Eu tô bravo agora Eu tô bravo Ó o cara Cauê, oi Lembrando, pessoal Que vocês podem me adicionar aí Eu vou fazendo uma série Né É... Eu não vou dar certeza agora Que dia vai sair Mas vai ter uma série Com os inscritos, galera Então Você que é inscrito no canal E quer participar Me adicione no Roblox Que aí a gente marca um dia E grava, galera Eu vou fazer uma série com os inscritos Vai ser bem bacana Aí vocês vão poder aparecer Que vai ficar muito legal Tá, eu consegui passar de uma Agora eu tô na segunda aqui E aparentemente Essa tá mais difícil, cara Aparentemente Beleza Ah, você tá de brinques Com minha... Minha cara, velho Ô, esse tá difícil pra caramba, cara Mano, deve ter alguma coisa aqui Que eu não tô vendo Ó, mano Ele fica voltando sozinho, cara Por que ele volta sozinho? Beleza Aê, boa Consegui, galera Tá Não posso pular nesse... Nesse... Nesse negócio aqui Beleza Oxi Mano Eu para Eu não tenho Para Caraca Quase que eu bato agora Aê Consegui Uh Passei, passei Galera Agora a gente tá Quase... Opa Quase chegando Eu acho que o final Não sei, né Porque eu não sei o tamanho Desse... Desse puzzle, né Pode ser muito grande Beleza Aqui é só... Bem fácil É só pular aqui Beleza Uh Nossa Beleza Ah, droga Oxi Mano Eu... Eu tô ficando bravo com isso Eu acho que alguém tá me trolando E eu não sei porque eu tô voltando Aê Aê, galera Tá bem fácil Uhul Aê Nossa Pula aqui Nossa Eu... Eu fui... Eu fui muito esperto agora, hein, galera Eu podia ter pegado tudo ali Mas o Cacá é espertão Eu fiz um bacete ali pra passar E aqui é só pular também Não tem nada de mistério Bem fácil É só que tem que parar bem na pontinha Pra não bater Ah, aqui eu acho que eu não posso... É, eu não posso cair na... Na... Na do meio Ah, bem simples também, galera Esse daqui Com certeza Eu não posso encostar Boa Ah Ah, morri Não pode encostar um... Um pezinho Sabe aquele... Aquele pezinho Não pode encostar Tá, vai Vem, 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 vem Uhul Tô conseguindo Ah Aê Cara, tem que passar muito 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 certinho Beleza Tamo conseguindo, galera Ah, tá Deixa eu pensar Como é que eu vou passar desse Não Putz Mano Como é que eu vou passar desse Mano Ah, tá Beleza 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 Conseguimos, galera Ó, agora Ó, agora o chapeuzinho Ó, que bonito Esse chapeuzinho Ai, caraca Nossa Fui de cara Agora tudo rosinha Tudo Caixinha rosinha E que que é isso Que Ah Nossa Caraca Ai Nossa Esse vai ser difícil Véi Não posso É, não posso tocar No bloquinho Só que a gente tem que Pular Nossa Exatamente certinho Cara Nossa Esse vai ser complicado Galera Peraí Deixa eu Deixa eu ver se de Ah Eu não entendo Por que ele faz isso Ah, morri Caraca Aqui Uff Quase Foi quase Aí Ah Ah Droga Não acredito Ah Ah, velho Aí, galera Consegui Né Eu consegui subir Agora Quase que eu caio Agora eu não tinha visto Aí Boa Caraca Eu posso pular aqui direto Né Posso Aí Conseguimos Uhul Aquele tava complicado Pra caramba Eu acho que era um dos mais Complicados Cara Nossa Beleza Esse é o Pacor Mais Mais loucão Que eu já vi Tem muita coisa aleatória Bolinha vermelha Aqui, ó Tipo De palhaço Ai, caraca Eu fui direto Aqui tem umas formas Olha que legal Essa cor Tipo É um vermelho Tipo Sei lá Diferente Mas legal Aí Tá, agora Agora a gente tá nos tubos Tubos de construção Galera A gente tem que tomar muito cuidado A gente pode subir nele Nossa Eu tô vendo Que é muita coisa Mas eu vou tentar até o final Se vocês estiverem comigo Eu vou até o final Aqui Porque a gente tá junto Né, galera Aí Ah, droga Não pode pular no rosinha Ah, droga Aí, galera Conseguimos Passar Ah Todas Tem que agora ser Eu percebi que eles estão dando a dificuldade Que é o seguinte Nossa Beleza Ele Véi Eu não tô entendendo Porque eu volto, cara Acho que eu não posso Será que eu não posso passar? É Será que eu não posso passar como eu tô passando? Beleza Não sei se é Não sei se é isso Tem uns dominosa Não, dominó não Tem um Dominó, olha eu É Ai, qual que é o nome Isso daqui? É Caraca Ai, é dado Dado Tem um monte de dado Que da hora Eu tinha esquecido qual que é o nome Dos dados Ah Pulei errado mesmo Oxi Ai, eu odeio quando acontece isso Vai Vai Boa Aê Cara, a gente tá conseguindo Eu tô Eu vou pular todos aqui Que eu não Eu não preciso, né Ficar pulando um por um Outra Mais bolinhas Ó, essas bolinhas são muito bonitas, cara Não Nossa, eu vou de primeira, vai Aqui Agora aqui E aqui E Beleza Chegamos Não podemos tocar nesses Beleza Ah Não podemos Boa Aê Nossa Pular direto E foi Agora temos uns tubinhos Menor Ixi Agora complicou Porque esse daqui não dá pra ver Assim, ó Ah Aqui tá Aqui tá mais fácil Boa Ai Quase Vai Nossa Ai Ah Droga Nossa Eu tenho que voltar tudo, cara Esse vai ser difícil Eu tenho que voltar tudo Nossa, velho Aê Consegui, galera Bom Ah Não, não acredito Eu comemorei antes da hora Não Não acredito, cara Eu fui comemorar Consegui o galera E eu não consegui Mano do céu Não acredito, cara Vou ter que fazer de novo aqui Pra galera ver Ai, velho Aqui, ó Uno Dois Três Nossa Ai, galera Consegui Mas eu vou fazer o seguinte Galera Se vocês quiserem que eu continue Nesse mapa Não esqueça do gostei Compartilha nas redes sociais E comenta aí embaixo Se você quiser que eu continue Até o final Pessoal Então é isso Muito obrigado Até o próximo vídeo E tchau Falou, galera Muito obrigado